É VIG, 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 É VIG Vida Hoje é um dia especial Eu te dou um presente e você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem Sei que você tá lindo e merece parabéns Eu digo, hummm, o clima tá gostoso Hummm, eu vou comer seu bolo Se o pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro bairro Ha, 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 tim você Bigue, big, 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 big Seu bom, bom Te dou parabéns, quando para a bunda Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro Ha, 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 tipo É big, é big, é big, é big, é big, é big o seu bumbum Te dou parabéns, quando para a bunda 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 Aaaaaaah!